Em Goiânia, Serra Dourada, Goiás e Fluminense. O Goiás marca primeiro no contra-ataque rápido, a bola sai da direita e Túlio, o artilheiro Túlio, faz de cabeça. Goiás 1, Fluminense 0. O segundo do Goiás, acompanha, Túlio de novo, fácil, fácil pela meia direita, Goiás 2 a 0. O terceiro do Goiás, um golaço de Rubem Carlos. O goleiro Ricardo Pico fez golpe de vista, final, Goiás 3, Fluminense 0.